Recomençar para um novo fim Das minhas sanjas eu fiz nunca ir Pra escrever o caminho Que eu ainda não fiz Então a luz se apagou E a realidade me encarou As pedras que não estavam ali Pisei não sentir Se eu te disser Que fui vagando pelas ruas Perdido em mim Nas esquinas fui procurando Uma bagulha Estou aqui Entre as escolhas e o acaso Das minhas perguntas e o cansaço Sem conseguir novas respostas Tudo que está por mim Se eu te disser Que fui vagando Estou aqui E aí E aí A noite que mostra direção E não te deixa cair E aí E aí Mostra direção E não te deixa cair Se eu te disser Que fui vagando Pelas ruas E aí E aí Nas esquinas Fui procurando Uma bagulha Uma bagulha O resto do fim E aí E aí E aí Uma bagulha 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 Obrigado.